No céu se exenta sobre o astro humano Batendo as asas pela noite calada Vem bando com o pé de piloto Chupar o sangue fresco da manada Vem bando com o pé de piloto Chupar o sangue fresco da manada Se alguém se engana com seu ar cizudo Eles planejam as portas a chegada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada A toda parte chegam os vampiros Poizam nas prédios, poizam nas calçadas Trazem no ventre despojos antigos Mardados prende as vidas acabadas Trazem no ventre despojos antigos Mardados prende as vidas acabadas São o mundo do universo torto Se eles a força mandaram em silêncio Enche as colheres, bebe-me o lobo Dançam a roda no pinhal do rei Enche as colheres, bebe-me o lobo Dançam a roda no pinhal do rei Eles comem tudo, eles comem tudo E eles comem tudo e não deixam nada No chão do medo tomamos vencidos Ouvimos seus gritos na noite abafada Já tem nos poços vítimas de um lego E não se esporta o sangue da manada Já tem nos poços vítimas de um lego E não se esporta o sangue da manada Se eu tô ensinando, eu sou artesudo E tudo até as portas achecada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada Eres como em tudo, e não deixo nada